Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão em particular, estaremos apresentando o livro intitulado Educação no Contexto Contemporâneo, Ensino, Diálogos e Perspectivas, volume número 3. Este livro é editado e chancelado pela prestigiadíssima editora Bagai, editora cujo escritório sério está localizado na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, Brasil. Este livro, intitulado Educação no Contexto Contemporâneo, Ensino, Diálogos e Perspectivas, volume 3, é de autoria dos eminentes pesquisadores João Roberto de Souza Silva e Itamara Carla Santos da Cunha. São os organizadores deste livro, livro no qual, o livro que reúne e colige diversos artigos aqui associados a grandes pesquisadores ou de autoria de grandes pesquisadores, aqui está, mais de 20 artigos, em torno de 30 artigos de autoria de grandes pesquisadores, associados, vinculados a pesquisas relativas à Educação no Contexto Contemporâneo, Ensino, Diálogos e Perspectivas, uma coleção, um livro que reúne e colige diversos artigos sobre essa temática, Ensino, Diálogos e Perspectivas, Educação no Contexto Contemporâneo, volume 3, organizadores João Roberto de Souza Silva e Itamara Carla Santos da Cunha. Muito obrigado a todos, editora Bagai, um magnífico livro, em seu volume 3, em breve estaremos apresentando outros conteúdos. Muito obrigado a todos.